Toquei nela sem querer, ela gritou Quem você pensar que eu sou, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos, não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, oh oh Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o tesão Mas um dia ela pensou e aceitou Agora quem que é só erreu, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos, não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, oh oh Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o tesão Música Toquei nela sem querer, ela gritou Quem você pensar que eu sou, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou Oh não, 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 não Libere seus instintos, não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com tesão Nunca tiveram nada a ver com tesão Nunca tiveram nada a ver com tesão